Música Curso, amiga? Curso! Farmácia! Amiga, ali o pessoal te receber, ó, não é trote não. Não tem tinta, não tem ovo, não tem farinha, tem só solidariedade, amizade, sentimentos bons. A calora é a Dorothy, mas a mãe fez questão de acompanhar a filha na matrícula e conhecer o local onde ela vai estudar nos próximos quatro anos. É muito importante a família estar presente com a filha. Eu estou presente com ela desde os primeiros, né filha? Desses primeiros passos que foi na escola, sempre levo, sempre acompanho, sabe? A família em casa é muito unida nesse ponto. A galera vai ter um carinho a mais pelos lugares da faculdade, por cada cantinho e nisso vai ajudar a conservar. Para apresentar as unidades do Campus Pampulha aos novos alunos, a UFMG organizou o projeto Campus Tour, uma tentativa de estimular o bom aproveitamento dos quase 9 milhões de metros quadrados de área de ensino e reserva natural. O tour dura cerca de uma hora e conta com a ajuda de alunos veteranos do curso de turismo. Durante o trajeto, os calouros não só se familiarizam com o campus, como também ficam por dentro de muitas curiosidades. Quem imaginaria que a estação ecológica tinha sido um orfanato? Lá era o Lar Dom Orion, onde muitos adolescentes viviam e era até uma olaria, eles fabricavam têles e tijolos. E existe hoje as ruínas da olaria e hoje funciona então como um centro cultural e também uma unidade de conservação. Inclusive, uma vez por mês, a gente tem observação da lua cheia. Temos também o Cineolaria, que funciona lá com a projeção gratuita de filmes, de curtas, gastronomia, música. É um lugar muito agradável da gente se encontrar na universidade. Destaque também para a riqueza arquitetônica do campus. Inaugurado em 1962, o prédio da reitoria, por exemplo, virou patrimônio histórico em 2003. É uma construção arquitetônica tombada pelo município de Belo Horizonte, que dialoga arquitetonicamente, apesar de concluir a construção 20 anos depois do Complexo da Pampulha, com a obra do Oscar Niemeyer. O Juscelino encomendou o prédio em diálogo com a arquitetura modernista. Maria Luíza veio do norte de Minas e ficou impressionada com o que viu. Estou achando muito grande mesmo. Não é nem de longe do tamanho que eu imaginava. Não tem, sabe? É muito diferente do que eu pensei. Empolgação de quem sabe que este é apenas o início da jornada profissional. Trabalhando no meio que eu escolhi, que é ser animal de grande porte, e sendo realizado com isso.